Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que bom estarmos juntos para estudar a Palavra de Deus nesse horário que você pode sintonizar a Canção Nova. Hoje nós vamos continuar no livro dos Provérbios, capítulo 24, versículos de 23 a 34. Pega então a sua Bíblia, o material para anotações, porque está começando a Bíblia no meu dia a dia. Hoje eu quero convidar você a rezar com a Virgem Maria, pedindo que ela que guardou tudo no seu coração, todas as palavras de Deus, tudo aquilo que ela vivenciou com Jesus, ela possa nos ensinar também a guardar a Palavra no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Provérbios 24, versículo 23, é o seguinte. Objetividade no julgamento. Também isto é dos sábios. Não é bom ser parcial no julgamento. Isto aqui é algo muito direto e pertence aos sábios. Princípio eterno. Não é bom ser parcial no julgamento. Quem diz ao ímpio, Tu és justo? As pessoas o maldirão e a nação o detestará. Olha, nós estamos vendo isso hoje no nosso país, né? Aliás, em todos os tempos a gente vê isso, né? E sempre alguém, algum magistrado, alguém que tenha autoridade para julgar e que diz que alguém que é ímpio é justo. Ou seja, inocenta um ímpio, inocenta um malvado, inocenta um criminoso. E é detestar pela nação, por isso. Mas os que reprimem serão louvados. Mas os que o reprimem serão louvados. E sobre eles virá a bênção da felicidade. Aqui, quem exerce o direito, aqueles que condenam, aqueles que no poder de julgar, condenam o ímpio, ou seja, os que reprimem serão louvados. A pessoa será louvada. E sobre eles virá a bênção da felicidade. Dá um beijo nos lábios de quem responde com retidão. Ou seja, é um gesto de gratidão àqueles que são retos. Aqui até é muito bonito, né? Cuida da tua tarefa lá fora e com dirigência realiza-a no campo para depois edificares a tua casa. Olha, responsabilidade. E aqui, uma ordem de Deus. Não sejas testemunha sem motivo contra teu próximo. E a ninguém enganes com tuas palavras. Também é ordem de Deus. Não digas, como ele me fez, vou fazer a ele. Pagarei a cada um conforme com a mesma moeda. Também é ordem de Deus. Aqui está falando para não se vingar, né? E como isso aqui é importante, gente? Olha, lá em casa, com as minhas crianças, eu já preciso ensinar isso. Por quê? Eu tenho três filhos, né? Como eu já falei outras vezes. Quem tem mais de um filho também vai viver isso aí. Principalmente se são idades próximas. Começa a comparar. Por que só ele? Por que isso? Por que aquilo? E quando um pega no outro, um bate no outro, faz uma coisa com o outro e revida. Por quê? Instinto, né? Alguns demoram um pouco mais para revidar, mas outros, já de imediato. Bateu já, a outra mão já está batendo aqui também. Começa a brinca, começa a confusão. Por que você fez isso? Por que ele fez comigo? Ou seja, há ali uma reação de defesa, né? Porque foi ofendido, apanhou, né? E por isso está revidando. Mas também é uma reação de vingança. Ele fez comigo, também vou fazer igual. E se a gente não corrige esse pensamento e esse instinto que nós trazemos de vingança, já desde pequeno a gente cresce com isso e acha que isso está correto e transforma isso em injustiça. Jesus já falou sobre isso no Evangelho. Ouvisse o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? É isso aí. Me fez? Vai levar também. Aliás, o olho por olho, dente por dente é pior ainda, né? Mas, o que Jesus diz para nós hoje? O que ele nos ensina? Eu, porém, vos digo. Não resistais ao malvado. Não pagueis o mal com o mal. Porque a vingança pertence ao Senhor. Então, aqui é o versículo 29. Não digas, como ele me fez, vou fazer com ele. Pagarei a cada um com a mesma moeda. Não. Nada de vingança. Deixe as coisas na mão de Deus. E aqui é uma outra parte em que fala do preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso. Ele vai dizer assim. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do insensato. E o que vi foram as urtigas enchendo tudo, os espinhos cobrindo o terreno e o muro de pedra destruído. Diante disso, considerei no coração, vi e aprendi a instrução. Dormir um pouco, outro tanto cochilar, um só pouquinho, cruzar as mãos para descansar. e a miséria virá sobre ti como que correndo e a medigância como um assaltante. Aí vem aqui escrito, né? A parte que vai entrar, a gente vai estudar outro dia, segunda coleção salomônica. Gente, aqui temos princípios eternos e promessas. Terríveis promessas. mas que fazem parte de um ensinamento que o autor desse trecho do livro dos provérbios retirou de observar, da sua observação do campo do preguiçoso. Temos aqui duas realidades importantes no início e no fim. Uma de sermos justos e julgarmos com justiça e não o contrário. Porque se nós não julgamos com justiça, nós nos tornamos piores do que o ímpio. Porque estamos julgando-nos com injustiça. Absolvendo o ímpio e condenando o justo. Não, não é essa atitude que Deus quer de nós. Não sejas testemunha sem motivo contra o teu próximo e há ninguém enganes com suas palavras. Versículo 28. E aqui há realidade da vingança. A justiça de Deus não está pautada na vingança. Está pautada na misericórdia. Então, Deus quer agir com misericórdia. Se nós não aprendermos a agir com misericórdia, nós não alcançaremos para a nossa vida misericórdia também. sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. É isso que Deus quer de nós. E a palavra dos provérbios nos diz isso de uma outra forma. Não digas como ele me fez, vou fazer com ele. Essa pessoa está merecendo o mal, se alegrar com o mal que a pessoa está tendo, a pessoa está sofrendo, mas era uma pessoa que fez mal para muita gente e está merecendo. olha, até mereceria, mas eu não vou desejar o mal para essa pessoa. Não cabe a mim julgá-la. E se o julgamento cai nas mãos de um juiz, a quem na terra cabe julgar, que julgue com justiça e não absolvendo o malvado. E a gente vê tantas vezes isso acontecendo, isso sendo ensinado nos meios de comunicação, nós não podemos aprender essa realidade. E a outra realidade importante é a questão do preguiçoso. gente, o livro dos provérbios fala várias vezes sobre a preguiça, sobre o preguiçoso e sobre as desgraças que vem sobre a vida do preguiçoso. Olha, passei pelo campo do preguiçoso e vi a vinha do insensato. O que que tinha lá? Urtiga, tinha espinheiro, um terreno inteiro, um muro de pedra destruído, ou seja, ninguém estava cuidando de nada, estava tudo jogado ao léu. Não deixe que a sua vida fique assim, não permita que a sua vida cristã fique assim, não combina vida cristã com alma preguiçosa. Vamos então anotar aqui tantas coisas que temos de precioso no nosso diário de hoje e vou ficando por aqui com o programa Bíblia do meu dia a dia, nós nos encontramos no próximo, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bíblia do meu dia Bíblia do meu dia Bem,